Música Chegamos, que um coração Mano, que calor está, hein? Que calor, né? Gente, olha o clima Que gostoso, a gente ainda está com as malas Aqui, a gente parou pra comer Onde? O Andy Mas é o Andy's clássico O Andy's clássico Do Brasil, você não gostou? Ah, é bom, mas O Andy's bom é esse daqui, que escorre gordura Gente, olha que delícia Nosso hotel Ai, que gostoso Chegamos aqui agora A gente está fazendo check-in Vou deixar a localização aí pra vocês Nossa, olha que lindo Olha a vista do nosso quarto Que delícia Gente, que paraíso Nossa, estou apaixonada por esse hotel Muito lindo Muito lindo Eu vou mostrar o que eles fizeram pra gente Olha que fofura Aqui é o quarto Olha só que gracinha, gente De ló de mel Olha que capricho Muito, muito amor Muito fofura Gente, vou fazer um tour pra vocês Porque esse hotel vale a pena, é maravilhoso Aqui a gente entra, né Aí aqui, ó Logo você tem o armário E você vai pro quarto Aqui o banheiro Aqui, nesses hotéis assim Bem legal que é separado, né Aqui o sanitário mesmo Ali o chuveiro Aí aqui a parte de coloqueia Tudo O secador Ó, ainda bem que eu não trouxe Tá vendo Uma secadora bom Aí aqui você vem pro Nessa porta eu não sei o que Aqui você vem pro quarto Olha isso Ali tem um sofazinho Tem um sofazinho Uma mesinha Aí tem a nossa varandinha Aqui uma Tipo um escritório, né Ali tem café Tem o frigo bar Muito legal esse hotel A gente tá conhecendo Alguns cantinhos do hotel Tá bonito, hein amor Tá bonito Nossa, olha que delícia Essas cadeiras Nossa E aí amor Você gostou do hotel? Porra, bonito demais, hein Muito legal, gente Caralho Agora a gente vai entrar aqui Ó, nesse super market Que tem aqui do hotel mesmo Pra... Foi algumas coisinhas Comprar algumas coisinhas Pra comer no quarto Super market hotel Gente, olha A gente pegou uns argotinhos Assim, despego de morango Pegou de balneia Olha ali que legal Olha que legal Tem aquele chocão Nossa, muito legal Esse mercado Eu adoro mercados, amor Você gosta? Nossa, eu amo o mercado Sério? É a minha paixão de viver As comprinhas no mercado Vou mostrar pra vocês Enquanto eu vou guardando Suco de laranja Quanto que deu, amor? 28 dólares 28 dólares Aqui já foi um que a gente trouxe Aí a gente comprou chocolate Gelado assim Já pronto Compramos esse queijinho aqui, ó Parece ser tipo um cream cheese Compramos peito de peru Cadê? Peito de peru Garfinho e... Ou, faca e colher Melancia já cortadinha Cuidado com meu Dunkin' Dunn Dunkin' Dunn E do Rafa que ele pegou A gente tem pro água Também No hotel tem café, tá, gente? Da manhã Só que Já que a gente quiser comer A noite Fazer uma boquinha Não tem que ir Sair pra comer no hotel De manhã também Tomar café Então é legal Uma dica legal Fazer cumprinhas Uma coquinha E que mais? E Praça Tudo isso por 28 dólares E aí lá você também tem que levar a sacola A gente não levou Eu tive que comprar uma sacola Gente, comemos a melancia Muito bom Hoje a gente tá bem cansadinho Porque a gente chegou do aeroporto, né? Então isso fica meio Passado Mas, gente, que paraíso Olha Tá refletindo o hotel ali E vocês viram que legal Curaçal, né? Uma ilha Mas ela Faz parte daquelas extintas ilhas Antilhas holandesas Então tem uma colônia holandesa aqui Então os produtos do mercado Era só produto holandês Muito diferente Assim, umas coisas que eu nunca vi no Brasil Umas coisas que eu nunca vi na vida Muito legal Eu fiquei assim, ó Com o mercado Porque quando o moço falou, né? Ai, tem mercado E eu vi também Antes de vir pra cá Que era legal ir no mercado Comprar algumas coisas pra deixar no frigo O bar do hotel E tal Achei que era um mercadinho, né? Tinha tudo Tudo, tudo, tudo E mais um banho aí Não derruba lá embaixo o coração Bom dia Um holandês branquelo Barrigudo Bom dia, gente Estou passando maquiagem Sim, maquiagem pra 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 Porque tem que tirar umas fotos muito bonitas Meu rosto tá cagado E olha essa vista Eu tô até me maquiando aqui Porque não tem como Não ficar nessa varanda toda hora Ó Tô me maquiando na varanda Gente, sério Tô apaixonada Cê tá gostando, amor? Demais da conta Gente, olha isso Chegamos aqui na praia Ó Areia branquinha Marzão Estou deitada tomando sol E me aparecem dois Desse Correndo Levei o outro Ai, meu papai Gente Voltamos da praia E a gente almoçou Ai começou a chover E agora a gente se arrumou Que a gente vai Ir no centro Em algumas lojas Conheça mais o centro E vai jantar lá depois E agora o sol Meio que apareceu de novo Só porque a gente se trocou tudo Né, amor? É, agora Tô com vontade de voltar pra praia A gente não alugou carro Você se arrependeu? Será que seria bom? Ah, amor Tem os lados bons E tem os lados ruins Eu acho É Né Acho que aluguel de carro Você fica muito Preocupado É, preocupado Dependente do carro É, vamos ver quanto a gente vai gastar de táxi É No final a gente vai falar Se vale a pena ou não Oh, no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh, oh, oh Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Agora a gente vejo aqui nesse centrinho Ó, que tem vários restaurantes Várias coisas Aqui é um port Onde os caras colocavam os canhão E o naviozinho vinha e PUM Sério? É Aqui, meu É Guerra total O que mais me impressiona é a pessoa trabalhar num lugar desse Que chato deve ser, né Olhando pro mar Estamos atravessando a pontinha Ah, tá batendo mal vento Ponte do Rio de Janeiro Nem vai rolar áudio Olha onde estamos E a gente vai mais tarde jantar aqui, ó Tá vendo esse predinho aqui? Chama Plain Café Falaram na internet que é muito bom Então a gente vai jantar aí, né amor? É Ai, ali que legal Tem mais Só que eu não sei o que significa duche Gente, a gente tá aqui no Plain Café Que é um dos lugares que eu pesquisei Que é um dos mais famosos, assim, pra comer O Rafa pediu uma costela Dei batata frita Uma saladinha de repolho muito boa E um molhinho Eu comi um pouco também Eu pedi uma massa de camarão Só que Uma pasta, né Com camarão E legumes e tal Que são os dois pratos mais famosos O garçom nos informou E gente, tá muito bom Muito gostoso Vale super a pena Pena que não dá pra ver a cara Da comida Mas eu postei no Instagram Gente, a gente resolveu alugar esse carrinho aqui, ó Por três dias E a gente alugou aqui, ó Gente, é o Holiday Holiday Com uma lambida muito fofa É só entrar no site Mas fica aqui no nosso hotel mesmo No Papagaio Beach Hotel Então a gente Depois a gente explica melhor pra vocês Olha, gente A gente baixou um aplicativo aqui Que a moça indicou Vou deixar o nome aí pra vocês Você baixa no Wi-Fi De graça E ele funciona offline Então a gente tá indo lá Pras praias mais desertas Lá, acho que é no norte E aí a gente colocou aqui, ó Tá dando uma hora e sete De onde a gente tá E ele tá indo Super bem Sem palavras Meu Deus do céu Acho que eu tô enxergando errado Gente, não tem nem o que falar Nem do que falar Nem do que falar Sério Olha isso Que coisa chata A gente acabou de entrar no mar E a gente usou esses sapatinhos aqui Vou mostrar pra vocês Que é muito bom Porque o mar é cheio de Coralzinho Coralzinho não, sabe? Pedrinhas As oriços Várias coisas mesmo Que é ruim Muito ruim de pisar Ó, tá vendo? Desse material Que é pra entrar na água E o solado É ótimo Bem molinho O que você foi buscar pra nós aí? Cheeseburger É como ele fala Cheeseburger Gente, agora chegamos aqui na Playa Lagoon Olha, mas que pequenininha é essa A gente tá sentada aqui Conta no vlog que você tava com medo Eu tava com medo do quê? Dos bichinhos à noite Olha, todos escuros Calando Olha que lindo esse bar à noite Enfim Agora a gente vai jantar aqui pelo hotel mesmo Vamos procurar algum lugar gostoso Olha que fofo, gente Aqui Vou deixar um nome pra vocês Acho que é Zest Café E eu vi boas indicações daqui E olha, fora a decoração, né? Que é uma graça Mais um dia de praia, né amor? Porra Ai, o mapa tá aí na sacola Deu um branco agora Mais um dia de praia A gente tá descendo Vou mostrar pra vocês no mapa O que a gente tá fazendo E aí a gente vai descer E vai fazer hoje umas duas, três praias também lindas E a gente mostra pra vocês Agora sim O sol saiu Olha isso O legal dessa praia aqui A gente tem bastante estrutura, ó Tem, então, restaurantes Aí tem aqui, ó Onde a gente tá com mesinha Bem legal Olha, adoro essas mesinhas A gente tá um pouco Gente Olha esse cantinho Que a gente pegou aqui, ó Rui, né? Acho que a localização tá meio ruim Oi, gente Aí, ó Troquei de biquíni, né? Porque não dá pra mim Ficar com esse maior Pra fazer marquinha Senão vai queimar Gente, meu prato chegou E eu só ataquei Nem consegui mostrar De camarão Aí vem acompanhado Com salada e batata frita O Rafa pediu esse aí É o que é o mais típico Que ela falou que é Vem frango Parece que macarrão Falou que é o que mais Mais típico não O que mais pedem aqui É o mais famoso Desse restaurante Cuidado com a Taitaru Amor É sério? É Oi É sério? É sério? É sério? É É sério? É É 뒤에? É É É É É É É É É Agora a gente veio aqui nesse Bar Barapint. É um shopping. Vamos dar uma passeada. Não, amor, chama Sunbill. Mentira, chama Sunbill, Curaçal. Acho que Bar Barapint deve estar a loja também. Gente, olha que legal. Tem a loja da Milote aqui. Aí tem o Cinemark. A gente viu também American League ou pra lá. Nossa, olha essa loja, que linda. Esse aqui é o bonitinho ou eu como o feio? Esse aqui tá feio? Gente, a gente comeu num lugar tão gostoso lá no centrinho. Esqueci de mostrar, mas eu posto a foto aí. Agora a gente chegou aqui em Mambo Beach. E tem várias lojinhas, um shopping. Aí tem a praia aqui, o resort. Vou mostrar pra vocês. Olha que gostosinho, eu adoro esse... Aqui tem muito esses bares com essas luzinhas, nos coqueiros. Aí tem as redes, assim, muito lindas. Cadê? Olha aqui. Ai, que bonitinha. É mesmo. É ela? É, é. Acho que ela vai sair aqui. Se ela não desviar o caminho. Ali. Ai, que bonitinha, gente. Adore. Ela tá um pouco longe. Ela tá um pouco longe. Olha que da hora. Olha que da hora. Cada cabaninha dessa tem uma escadinha. Deixa eu ver esse topinho. O sorveteinho. Gente, tinha uma menina aqui com o olho dessa cor. Sem brincar, né, amor? É. Quase branco. Quase branco. Claro. Nossa, lindo, lindo, lindo. E muito engraçado. Aqui, todo lugar que a gente vai, eles perguntam dessa bolsinha da Bahia. Todo lugar, gente. Eles são apaixonados. Eles, nossa. Deixa eu ver onde é. Muito legal. Hoje a gente vai ficar por aqui no hotel mesmo. Olha a sacolinha do nosso hotel. Amor, esse hotel é maravilhoso. Fala aí. Papagaio Beach Hotel. Aqui, ó. São os quartos. Olha que lindo. E aí, aqui já é a praia. Tem um caminhozinho pra praia. Tem o spa do hotel ali. Tem cassino. Nossa, muito legal. Gente, a gente voltou pro quarto. Se trocou. Já é de tardezinha agora. Seis, sete horas. E a gente veio comer um sorvete. E tava horrível o sorvete. Só porque eu queria tirar uma foto. Porque a cabaninha de sorvete era muito bonita. Mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Que é muito lindo. Ó, a entrada do hotel. Que são as flores. Tudo quanto é lugar tem muitas, muitas flores. Muito lindo. Olha isso. Oi, gente. Chegamos no quarto. Nossa, coloquei um pijama. Tô podre. Olha só a barriga. A gente acabou de jantar. A gente jantou no Kyo. Que também é aqui no hotel. É um restaurante japonês muito, muito bom. A gente não preferiu não pedir nada cru. Então a gente pediu, é... Tipo um yakisoba. Só que tava uma delícia. E a gente viu que tava lotado. E ele é muito bem recomendado, esse restaurante. Então tenho certeza que é bom. Só que como a gente vai viajar depois de amanhã. Aí a gente ficou com medinho, né? Vai que. E... Mas meu médico super deixou eu comer coisa crua. Graças a Deus. Desde que seja num lugar confiável. E porque eu tava muito acostumada já. Eu como japonês, tipo, desde pequena. Mas... Ai, gente. Nossa, sério. A gente tá amando a viagem. Hotel maravilhoso. Nossa, esse hotel eu indico demais pra vocês. As fotos que estão no site são exatamente como ele é aqui. Então é uma coisa, assim, muito apaixonante. Uma dica que a gente dá pra vocês, assim, é que dinheiro, eles aceitam dólar. Porém o troco sempre vem em outra moeda. Então se ele não tem troco em dólar, ele vai te dar o troco em florim. Mas então isso é um ponto meio ruinzinho. Mas também com florim você compra as outras coisas, né? Então, sei lá. Mas tem que tomar cuidado só pra não enganar, entendeu? Na quantidade, né? No dinheiro. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é do carro. Valeu muito a pena alugar o carro nesse lugar que a gente alugou. Que eu postei também pra vocês. A gente entregou o carro, não teve surpresinha nenhuma, não teve problema nenhum. A gente alugou só por três dias. E, sério, valeria a pena alugar todos os dias. Porque a gente ficou meio assim, daí a gente pegou táxi. Só que o táxi aqui é muito caro. Então, cada ida ao centro 40 dólares, tipo, ida. Depois a volta mais 40. Então, se você, sabe, ainda você fica dependendo da hora que a taxista vai te buscar, né? Carro, você faz tudo na hora que você quer. Então, valeu muito a pena o carro. Outra coisa é das tomadas que eu queria falar pra vocês. Eu achei que a tomada aqui fosse igual nos Estados Unidos. Desse hotel aqui que a gente tá, pelo menos, tá, gente? Não sei de Curaçal inteiro. Tô falando do hotel papagaio que a gente ficou. Vou mostrar pra vocês a tomada. É redondinha, igual no Brasil. Eu tô usando adaptador porque o meu carregador, ele é... Comprei meu celular nos Estados Unidos. Então, o meu carregador vem assim. Então, eu uso adaptador até na minha casa. Esse aqui é adaptador normalzinho, redondinho. E aqui funcionou... E aqui é redondinho, nesse hotel. Não sei nos outros. E eu achei que fosse ao contrário. Último dia, né, amor? Tristíssimo. Muito triste. Tava muito, muito legal nessa dor de mel, né? Tava. E agora? Voltar pra casa. Você ainda não tem. Eu vou viajar. Agora eu. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. E eu tô queimadinha. Você gostou que eu fui neguinha? É, bem passada. Fim de viagem. O que você tem a falar? Muito triste, né? Não consigo nem me expressar. Ai, gente. A gente tá muito triste. Que nossa dó de mel acabou. Tava muito legal. A Rafaela quase chorou no taxi. A mulher falando, aproveite, volte sempre, não sei o que lá. E eu quase chorando. Agora a gente parou que o Rafa comeu um Cinnabon. E eu vou comer um... N... Não sei falar. Pretzel. É, um pretzel. Ai, ai. Acabou a nossa viagem. Você tem alguma dica pra falar, amor? Eu já falei do carro. Do taxi. Se vier pra cá, aproveita. Aproveitar muito. Cara, deu... Obrigado.